E aí galera, boa tarde, indo passear, sem terminar esse vídeo aí porque cortou um pedacinho do outro Estamos chegando aqui, vamos passar ali no Parque Bargui Chegando aqui em Curitiba, vamos passear com a família aí, fazer um almoçar Quero agradecer a todo mundo aí que se solidarizou aí com Mandando melhoras pra mim aí, nesse problema meu do joelho aí Amanhã que eu vou saber, provavelmente vão ter que fazer uma ressonância magnética Não dá pra saber do que se trata a princípio E quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem aí Desejando melhoras aí, com certeza aí em poucos dias a gente já vai estar melhorando Alguma coisa no ligamento, ministro, alguma coisa assim, não sei Não dá pra saber ao certo o que é, sem ser feito uma ressonância Provavelmente vão fazer amanhã, a noite é uma consulta com o médico especialista Aqui estamos chegando em Curitiba, chegando da 277, a rodovia que vem de Ponta Gross A BR, a rodovia do Café, estamos chegando aqui pelo Parque Bargui Norte do Paraná e lá na frente já os prédios aqui do bairro Picurrilho Champanhar A área mais nobre aqui de Curitiba Hoje tá um dia bonito e sol, hoje dia 19, né? Domingão, vamos dar uma passeada hoje Vamos comer um trem fora, quem não diz o outro Ninguém tava muito afim de cozinhar hoje, então vamos Vamos almoçar fora É um lugar ali que a gente vai no Carrefour, é baratinho 10, 15 conto, o almoço bem completo, tem um 50, dá pra todo mundo almoçar bem Depois nós vamos dar mais uma passeada aí no shopping E aqui assim o shopping, shopping Barigui, ó Aí na frente bem grande Tem um helicóptero que fica aqui no parque O pessoal paga pra dar uma panorâmica aqui por cima de Curitiba E fica ali, fazendo turismo Aqui a entrada do shopping A gente sempre vem aqui porque é pertinho E o curitibano gosta muito de shopping Ele sempre tá andando no shopping O pessoal gosta de vir, eu, nós aqui em casa também Olha a cerejeira aí, a cerejeira, isso aí é perseguido Olha que linda, né? Parece cerejeira O IP, não, o IP não é O que é isso aí, será que não O cerejeira não é Olha a outra espécie aí, não sei Onde o cara para aí, rapaz Ele não liga certo, não liga nada Parou no meio da rua, se mais, se menos Essa é Curitiba Agora nós vamos passar aqui, ó Vamos ali no Carrefour Comer um pão com margarino ali Só acho que o que estraga são essas afiação Elas atrapalham muito na arbolização Então deveria ser feito só Só a lâmpada, né? Mas é tudo subterrâneo Isso aí é muito antigo, né? Então atrapalha muito, estraga muito Aqui, ó Aqui do lado direito Vocês estão vendo aí É o shopping E aqui é o Carrefour Beleza, galera? Então tudo de bom para vocês Vamos passear um pouquinho Porque a gente também é humano, né? Merece dar uma passeadinha de vez em quando Então agradeço a todo mundo aí Que se solidarizou aí com Me mandando a mensagem de Melhoras Amanhã eu vou no médico Vamos ver o que acontece Se é alguma coisa muito grave Se não é Se cuida pouca coisa Então vamos Vou encerrar por aqui Um bom domingo para todo mundo Obrigado Tamo junto aí Obrigado, galera Até depois